O cara do marginal aqui para a polícia ver, olha aqui, olha O cara do marginal aqui para a polícia ver, olha aqui O cara do marginal aqui para a polícia ver, olha aqui, olha aqui Olha aí Olha aqui 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 Olha lá Olha aqui Fazer o quê, né? Vou fazer uma pressão, ó A mana aqui, ó Vamos ver Aqueles recusados lá do... Vem aqui, vem aqui, mano, ó Para de ficar, mano Eu, Magro? Mostra aqui, você mostra pro seu tio Seu tio te vê? Que tio? Eu não tenho tio aqui Suas netas te vê? Mostra aqui, ó Vem aqui pras suas netas te vê? Mostra pras suas netas aparecerem aqui, ó Vem cá Que vergonha de gostar pras netas dela verem Mãe, mostra pras netinhas Olha pra vocês, ó Ai, que louco Ai, tá bom, tá bom Deixa eu te acordar Pode tirar, pode tirar, pode tirar Aham 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 Conseguindo lavar uma doça É nada Não existe Pior, hein? Pior, hein? Agora tá comendo, amor? Vai 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 Isso Vai 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 Peraí Eu vim falar que você vai pagar Não, não Não, não É contra a minha vontade Obrigado 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 Não, né? Não, né? Não, né? Como é que vai pôr o nome? Ô, registra isso aí, porque ele nunca paga, bicho Porra, é mesmo Olha o sogro falando que nunca paga Alguma coisa fazendo Ô, o sogro a gente não paga, não É o sogro É o sogro que faz doação O sogro tem que pagar o dot Ô, o sogro tem que fazer o dot, uai Ué Você não recebeu o dot nenhum Ô, meu sogro, eu não recebi o dot ainda não, uai O dot muito casamento, uai Não tem que ter o dot em mim Tem que fazer o dot em mim Tem que fazer o dot em mim Não Tem que, uai, eu quero casar Tem que ter o dot, uai Tem que ter o dot, uai Tem que ter festa, hein É noivado, hein O pai tem que fazer festa grande Ô, o pai tem que fazer festa grande Ó, pra virar linda Fora, fora que ele deve um mijo aí Nossa Diego, você tá pegado Ó, o mijo Casamento, mijo O mijo, tá fudido Ó, o mijo é o final desse mês, hein O mijo Olha, gente, tá fudido Dois caixas de cerveja Ó, tá só um convidado pra ir pra onde? O mijo Tá arrastando o meu sogro lá Firme e forte Ô, o mijo Ô, o mijo Ô, o mijo do... Ô, o mijo do... Mãe é seco, chapada Eu adoro carne Quando? Um mês Um mês Ó, ele nasceu muito pequenininho Só ele tá aguentando o misto, né Caramba É, não, é Ué, ele nasceu pequenininho Ele nasceu ontem na hora, ué Não é assim, não Mas Diego Tem que ser na hora certa Tem que ser na hora certa Tem que ser na hora certa O importante é sair, né Tchau Tchau